Ora, estamos então na Escola em Refogios, acabou, ainda não acabou, está a decorrer a festa de final de ano. Temos aqui a professora Elsa, que é uma das grandes responsáveis pela organização desta festa. Uma bonita festa de final de ano. Sim, sem dúvida, uma festa pensada nas famílias e também na forma como poderíamos reciclar material. É sempre um dos nossos propósitos. O ano passado foi com jornal, este ano com sacos de café recolhidos ao longo do ano pelas famílias e deu este resultado. Isto é uma altura de balanço, estamos então no final do ano leitivo. Qual é o balanço que faz deste ano leitivo? Já ouvi há pouco ali no discurso que foi um pouco complicado, mas conseguiram separar tudo. Sim, comigo não foi. Foi tranquilo, foi um ano fantástico, não tive problemas nenhums, só coisas boas. Portanto, para mim o balanço é muito positivo. Perspetivas para a próxima hora, podemos já fazê-las? Ah, isso, prognósticos é no fim do jogo, não é? Não, vai ser ainda melhor, de certeza. Quero comentar para deixar também uma mensagem para todas estas famílias que pertencem aqui a esta escola. Sim, que continuem a dar a mão aos seus filhos e a guiá-los pela vida fora, porque eles precisam muito, muito do carinho deles, dos pais e das famílias. Obrigada, temos também o Ricardo, que é o Presidente da Associação de Pais aqui da escola, também ajudam aqui na organização, estão sempre presentes na tentativa também com o trabalho de todos, de angariar dinheiro para permitir também passeios aos meninos e outras atividades. Sim, bom estar a todos. Sim, nós estamos aqui para ajudar e colaborar com os professores, e fazemos de tudo para angariar fundos, para que tudo, para os meninos, para os pais também não se sentirem prejudicados, porque a vida não está fácil, nós sabemos disso e lutamos por isso. Foi um ano difícil, começaram há pouco, mas conseguiram superar? Sim, tivemos aí uns pequenos percalços durante o ano, mas com a ajuda de todos e com bom entendimento conseguimos resolver, e alguns ainda estamos a resolver, e esperamos que por próximo ano não haçam esses tropeços e conseguimos fazer tudo do melhor. Próximo ano, continuar aqui a dar apoio, já ouvi que ainda tenho aqui uma criança, ainda vai continuar aqui à frente da Associação de Pais. É verdade, irei continuar, não é? No início do ano há sempre as eleições para a Associação de Pais, sei que somos pouquinhos, a freguesia é pequena, nunca há assim muitos pais disponíveis, mas tentámos sempre convidar elementos novos, e ir para o ano, vai ser um ano desses, que vamos ter que convidar pelo menos mais 4 ou 5 elementos, porque muitos deles vão sair, porque os miúdos saem, os estatutos não permitem que continuem, e temos que fazer essas alterações também durante os anos. Alguns estão a acabar, para o ano alguns saem outra vez, então nós vamos chamando sempre gente nova para ir ambientando para que as coisas vão melhor. Prontos, e espero de continuar para o ano. Tenho cá a minha menina que entrou o ano que acabou, fez agora, vai fazer 4 anos, portanto ela até aos 8 ou 9, 10 anos, ainda vai andar cá, se me permitirem, irei fazer o meu trabalho, como tenho feito até aqui, sem muitas chatices, tento sempre levar pela tranquilidade, sempre ajudar os professores, sempre que eles pedem, a professora Elsa está aqui, sempre que pedem alguma coisa, e eu tento ajudar do melhor, e pronto, em colaboração com todos, acho que tudo se faz, e com gosto. Obrigada, temos também aqui a diretora do agrupamento de escolas, esta é a última festa desta árdua letiva, tem sido aqui uma sequência de festas, mas é importante também estar presente em todas, e aqui as famílias verem que podem contar também com a diretora. Sim, é importante, eu tento estar em todas, na sexta-feira tive 4, tive que estar um bocadinho em cada uma delas, mas percorri praticamente todas, e tive algum tempo mesmo para conviver, para conviver com as famílias, para também dar os parabéns aos professores, aos assistentes operacionais, a todos os intervenientes no processo educativo. As festas de encerramento são uma tradição, marcam o final de um ano, marcam o final de uma etapa, e para alguns meninos o final de um ciclo, e o início de outro. E isto é, para nós é gratificante, vê-los crescer, e vê-los realmente felizes, e a participar. E também é muito importante ver a participação e o investimento das famílias. E claro, agradecer a todos os intervenientes, porque sem os pais, a Junta de Freguesia, à Câmara Municipal de Santo Tirso, os professores, à Associação de Pais, é impossível fazermos um trabalho. E a educação é um trabalho conjunto, e é fundamental haver uma coesão nestas equipas. E penso que no meu agrupamento, e aqui nesta escola, isso é possível, e com isso nós também superamos as dificuldades burocráticas também, que nos vão aparecendo. Este também foi o primeiro ano letivo, sem o fantasma da pandemia, finalmente conseguimos liberar desse fantasma, qual é o balanço que faz no geral do agrupamento todo? Acho que houve muita ansiedade em fazer muita atividade, em tentar recuperar o tempo perdido, porque para os professores e para a comunidade era muito triste não haver a festa, e para os alunos, claro, e acho que houve uma necessidade de recuperar, e acho que se investiu muito realmente nestas últimas atividades, e durante o ano letivo também, nas atividades que se proporcionaram aos alunos. Obrigada, estamos também a vereadora da educação, também sempre presente aqui, no ciclo de festas, no final de ano, mas é sempre bom ver a alegria destas crianças. É muito bom, foram dias de um périco por todas as escolas, para tentar estar junto das famílias, junto dos alunos, da comunidade educativa, e com eles conviver e partilhar estes momentos que são tão importantes, de alegria, de um trabalho, no fundo, de mostrar às famílias o bom trabalho da excelência que se faz nestas escolas, mas só com uma comunidade educativa, uma direção ativa, é que nós conseguimos ter aqui estas festas, e um projeto educativo muito, muito dedicado, muito importante, e que além de trabalhar esta parte da convivência, acima de tudo, trabalha o conhecimento científico, trabalha temas como o ambiente e a sustentabilidade, trabalha o aluno na parte formal e informal, um ser como um todo, não é? Portanto, é sempre muito gratificante estar aqui, e as associações de pais são excepcionais, aqui o Ricardo, que está a representar todos os pais que fazem parte desta equipa, num dinamismo muito grande, que também sem eles, era impossível que estas festas fossem tão dinâmicas. Claro que isto só é possível com um trabalho em rede, de quem aqui eu já referi, como também das Juntas de Freguesia, em quem a Câmara também dá um subsídio para apoiar com trabalhos de pequena manutenção, e que estão sempre aqui próximos às escolas. Portanto, Câmara de Santis, Juntas de Freguesia, a direção da escola, toda a comunidade educativa, professores, assistentes operacionais, e os pais, neste trabalho em rede, é que se consegue ter sucesso escolar. Não é fácil gerir uma escola, não é fácil gerir um agrupamento, quanto mais as escolas do concelho todo, qual é o alanço também que faz deste final de ano letivo? É muito gratificante, porque quando fazemos com espírito de missão e dialogamos, na base tem que haver o diálogo e a proximidade, e é isso que nós conseguimos. Há um bom relacionamento com todas as escolas, há proximidade, há amizade, e com isso é fácil de se trabalhar, e por isso, com dinamismo e com a presença também do Sr. Padre Cantilal, que é muito importante, nós conseguimos trazer, cada um tem o seu projeto educativo, com a sua identidade, que os caracteriza, e que nós queremos manter, e é isso que faz a diferença, mas levando também a Câmara, há aqui um apoio com projetos educativos que complementem o que eles já fazem da excelência, como exemplo, o reforço da equipa multidisciplinar, com técnicos agora, terapeutas da fala, que nos estão a solicitar, ou então um projeto como a musicoterapia, e a hipoterapia para o próximo ano, porque sentimos um aumento de muitas necessidades, crianças com necessidades especiais, e a ver se conseguimos trabalhar esta área ainda, com mais forte ainda. Portanto, estou muito contente, vamos continuar juntos, a trabalhar lado a lado, para continuarmos a ter uma educação, da excelência inovadora, diversificada, e que chega a todos, com a diferença de cada um. Obrigada. Acabou-se de chegar aqui também o seu Parque Conteoal, também aqui de refogios, também é importante dar apoio aqui a estas escolas, e estar presente nestas festas. Quando somos nomeados parcos, diz lá na nomeação, que também é nosso dever, além de visitar os doentes, as famílias, também devemos visitar as escolas. Eu não me proponho, e infelizmente, porque as escolas convidam-nos a visitar. Infelizmente, tenho muitas escolas, nas paróquias onde estou, torna-se difícil estar presente em todas, e no tempo todo que eles merecem, mas podendo, como hoje, procuro estar, e agradecendo o convite também, que me foi dirigido, uma vez que as crianças, acabam na sua maioria também, por participar na vida comunitária, a nível paroquial, e depois, tudo aquilo que seja necessário, nas paróquias, aliás, aqui na paróquia de refógio, a escola, além de ser a escola, onde procura, dar o melhor, a colaboração, e o ensino, às crianças, também colabora muito, com as associações, e coletividades da Freire, e na paróquia, nas atividades, que às vezes precisamos. Aliás, vamos agora ter, a Jornada Mundial da Juventude, e nos dias, na Diocese, que é a Canceda Jornada, que é chamada Pré-Jornada, vamos ter cerca de 20 jovens, aqui também, na Escola de Refógio, por qual também agradeço, a colaboração de todos os envolvidos, que nos permitiram, realmente, acolher estes jovens, para que realmente, também possamos sair daqui, enriquecidos, com este conhecimento, que é tão importante para nós, e para todos. Obrigada. Obrigada.